Muito boa noite, membros do governo, amigos, familiares e colegas de trabalho. Reuniram-se na manhã desta quinta-feira no Palácio do Governo para a Ceremónia Fúnebre do ministro adjunto do primeiro-ministro para a Integração Regional, que faleceu na segunda-feira na cidade da Praia. Júlio Herbert foi definido como uma pessoa simples, discreta, mas eficaz nas suas ações. Era um amante da música e a música tocou o coração de todos durante a cerimónia. Durante a cerimónia fúnebre realizada na manhã desta quinta-feira no Palácio do Governo, Júlio César Herbert Lopes foi recordado como diplomata, servidor público, músico, poeta e romântico que possuía conhecimentos acima da média. Homem de elevada craveira intelectual que gostava de análises complexas. Para ele, o fácil era óbvio demais e queria sempre analisar todas as variáveis da sociedade de forma holística e sistemática, como gostava de realizar. Como membro do Governo, responsável pela integração regional, contribuiu de forma entusiástica e decisiva para o aprofundamento das relações com o continente africano. Estava a ajudar a construir uma nova abordagem ao espaço da CDAO. Segundo o Ministro do Estado, Fernando Elísio Freire, Júlio Herbert defendia uma integração inteligente de Cabo Verde na CDAO, uma integração que respeitasse as especificidades deste arquipélago, chegando mesmo a falar de um estatuto especial para Cabo Verde no quadro da CDAO. O deputado nacional Orlando Dias definiu Júlio Herbert como um ser humilde e afável, um amigo de todas as horas. O meu confidente, Júlio, amigo de todas as horas, tenho muitos amigos, mas um amigo que me telefona três, quatro vezes por dia. Um amigo que no domingo passado toma pequeno almoço comigo e à noite estava insistentemente a telefonar-me e a desafiar-me, que eu não estou a ligar os amigos, portanto é um amigo que é um verdadeiro amigo. Enquanto porta-voz dos familiares, Lígia Herbert realçou as qualidades pessoais e profissionais do irmão. Não, discreto, mas eficaz nas suas ações e abordagens. Basta que se veja a abertura que neste momento se verifica na região para com Cabo Verde. Em nenhum momento da história deste país, Cabo Verde esteve tão perto da serial, reforçando laços, estreitando e encetando grandes parcerias governamentais e económicos. Como estratégia, soube muito bem trabalhar com os seus companheiros eleitos para o Círculo da África, levando-os a criar uma grande ligação e abertura com os países membros da serial. A cerimónia no Palácio do Governo terminou de forma sentida, com a música executada por um grupo de amigos de Júlio Herbert, a falar mais alto e a tocar os corações e fez-se coro no recinto. Depois do Palácio do Governo, o corpo de Júlio Herbert foi transladado para a Igreja de Nossa Senhora da Graça, no platô, para o serviço religioso. E já perto do meio-dia, foi acompanhado à sua última morada, no cemitério da Várzia, sempre tendo a música como pano de fundo. O Presidente da República, Interino Jorge Santos, o Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva, membros do Governo e várias outras entidades, acompanharam o funeral.